Rita, Santa Rita, em nossa caminhada ajuda-nos a perseverar com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao nono dia da nossa novena, completamos esta nossa caminhada e hoje, nesta meditação da vida de Santa Rita, vamos ver este dado de fé que para nós cristãos é fundamental. A morte não é o fim das coisas. Antes, ontem celebrávamos a morte de Santa Rita e hoje vamos meditar um pouco da sua fama de santidade. Santa Rita morre, como nós víamos ontem, rodeada das irmãs, com vários sinais milagrosos e assim que aquele povo de Cássia começa a chegar no mosteiro, uma grande lamentação se ouvia por toda a cidade. Por todo isso, nós vemos o quanto Santa Rita era amada e estimada e como o povo via nela já em vida, uma verdadeira santa, uma mulher de Deus, entregue verdadeiramente, totalmente nas mãos do seu Senhor. A exemplo de Jesus crucificado consumiu sua vida por amor àquele povo, por amor a Jesus Cristo. E a partir daquele momento, começa então uma grande peregrinação a Cássia. Desde a sua morte até os dias de hoje, podemos dizer que jamais cessou os peregrinos e os seus devotos a lhe procurarem. Afinal de contas, para alguém ser considerado santo, deve realmente não só fazer milagres quando vive, mas sobretudo depois da morte. É assim que funciona um processo de canonização. A igreja precisa comprovar não só as virtudes heróicas daquela pessoa enquanto viva, mas precisa disto que nós podemos dizer, como muitos dizem, é a assinatura de Deus. O milagre é alcançado pela intercessão de um irmão que já faleceu, faleceu com fama de santidade, faleceu com todo o exemplo de virtudes, mas é necessário este sinal do céu. Este sinal que o próprio Deus quer dar para que aquele seu servo, aquela sua serva, seja honrado a sua memória como verdadeiro filho e filha de Deus. Se nós vemos quantos milagres operados por Santa Rita desde aquele dia da sua morte, para contar apenas alguns, conta-nos que uma de suas primas que chegou para o velório ao abraçar aquele corpo a morto, esta prima que tinha um dos braços paralisados, no mesmo instante saiu curada, gritando pela igreja, milagre, milagre. Tantos outros, tanta gente que recebia de novo a vista, foi livre dos perigos, incêndios apagados, tanta coisa que Santa Rita com a sua intercessão começou a alcançar por parte de Deus aos seus fiéis. Por isso não demorou muito que logo começasse os pedidos para que a igreja reconhecesse esta a sua filha como uma verdadeira santa. Nós vemos a beatificação de Santa Rita, que é o primeiro processo, caminho da santidade, antes de alguém ser declarado santo, declarado bem-aventurado. Então a beatificação de Santa Rita aconteceu no dia 16 de julho de 1628, pelo Papa Urbano 1828. Então nós vemos aqui, cerca de 200, um pouco menos, um pouco mais de 200 anos, depois da morte de Santa Rita, ela já era por toda a Cássia, toda a província agostiniana, celebrada como uma beata, uma bem-aventurada. E não só. Fora o beato, dia de regra, deve ser venerado apenas na sua região, na sua princesa e na sua congregação, Santa Rita sempre foi levada por tantos povos como a Santa, ainda que não declarada assim, das causas impossíveis. Inclusive, muitos devotos de Santa Rita eram os ex de Portugal e da Espanha. Não é à toa que aqui no Brasil nós temos esta grande devoção a Santa Rita, herdamos também de Portugal, por quem fomos colonizados. A canonização de Santa Rita, ou seja, o seu reconhecimento de santidade e esta aprovação da igreja para que fosse venerada pelo mundo cristão todo, demorou um pouco. Santa Rita foi canonizada no dia 24 de maio do ano de 1900, ou seja, mais de 300 anos depois da sua morte. Nós vemos aqui também um pouco demonstrado a paciência de Santa Rita, esta que nunca lhe faltou na vida, sobretudo entendendo que a mão de Deus tem sempre o seu momento certo. Momento em que o mundo passava também por tantas dificuldades e que ainda viriam, como a Primeira Guerra. Lá vem Santa Rita, colocada como modelo para todo o povo cristão, de paciência, perdão e de perseverança, ainda que na dor, a nosso Senhor Jesus Cristo. Admirável é Deus nos seus santos, nos diz o Salmo 67, lá no versículo 36. E esta nossa querida padroeira, nós que meditamos a sua vida, podemos dizer hoje, admirável foi o seu nascimento daqueles pais, já a idade avançada. Admirável aquelas abelhas que no dia do seu batismo depositavam mel sobre os seus lábios, sobre a sua boca e que até hoje, desde a sua morte, vivem lá nas paredes do convento, sobretudo se manifestando próximo à época da sua festa. Admirável a infância de Santa Rita, diferente de tantas outras crianças. Encontrava a sua alegria no recolhimento, a oração a Jesus. Admirável juventude de nossa padroeira, aonde mesmo ardendo de vontade de consagrar-se a Deus, a sua virgindade, também de forma humilde obedece aos pais, casa-se com aquele que lhe seria também um grande espinho na sua vida, por conta dos seus atos, dos seus gestos como marido. E Santa Rita jamais desistiu e alcançou a conversão. Extraordinariamente admirável é Santa Rita, o perdão aos assassinos de seu marido, ajudando-os até mesmo a se livrar da justiça civil, por que não dizer da divina, quando implorou ela mesmo misericórdia para os algózes do seu marido e da sua alma distrusa. Admirável e heróica nossa padroeira, ao oferecer a vida dos próprios filhos a Deus, para que estes não manchassem suas almas com o pecado. Não foi admirável sua entrada triunfante, aquele mosteiro, quando levada pela força da oração, pela vontade de Deus, pelos seus santos protetores. Ó milagre tão admirável! Admirável paciência e obediência, que se torna modelo não só dos religiosos e religiosas, mas de todo o povo cristão, admirável e prodigioso espinho que Santa Rita carregou com paciência, com amor, a sua fronteira. Que nós, irmãos, possamos, além de venerar Santa Rita, procurar também imitá-la, para que também nós sejamos capazes de atos admiráveis. Nós, que estes nove dias pedimos e olhamos para ela, aprendendo com ela o que a oração nos ajuda, que hoje percebemos, confirmamos, que Santa Rita nos ensina que através da oração podemos vencer todas as tempestades da vida. Mas, sobretudo, tenhamos também esta convicção, como Santa, exemplo e intercessora, também ela nos ajuda a vencer as nossas tempestades. Santa Rita, advogada das causas impossíveis, resumo das maravilhas da graça, que a divina onipotência manifesta sem cessar para a admiração nossa, como foi e das gerações passadas, e o será das venturas. Deus é admirável nos seus santos. Não cansemos de rever isso e louvar o bom Senhor, que nos deu tão grande e admirável. Hoje, ao final da missa, véspera de Santa Rita, como na igreja, solenidades já são celebradas de véspera, Então, ao final da missa, deste nono dia, vamos abençoar as rosas. Você que já tem rosa em casa, já vamos dar as bênçãos das rosas de Santa Rita. E quero pedir, sobretudo, que você abençoe, se possível, uma rosa, e se a imagem vai passar na frente da sua casa, vamos colocar esta rosa lá no portão de casa, lá no altar que vamos montar, para saudar e bendizer Santa Rita esse seu dia. Santa Rita de Cátia, fogai por Deus. E espinho toada, que você abençoe. Miniça de Santa Rita e Barbosa com a Ferrera,